Fala galera, aqui é o Leo X, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês Dessa vez pessoal, vou estar citando os jogos mais aguardados pelo mundo inteiro, exatamente Se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeço se vocês ajudam demais no canal Lembrando, se você for novo no canal, já aproveite e se inscreva, ativa o sino das notificações Que todos os dias tem vídeo novo no canal Então, bora para o vídeo Abrindo nossa lista aqui galera, estamos com The Witcher 4, o novo The Witcher aí Até agora, não foi falado nada sobre o game, só a única coisa que a gente sabe é que vai ter uma continuação Só que a empresa, Project Red, que é a empresa que criou o The Witcher 3 e o último jogo aqui foi Cyberpunk 2077 Então ela acabou estragando uma obra de arte né, um jogo que poderia ser excelente e saiu todo bugado Então acredito que vai demorar mais uns anos aí para sair o The Witcher 4 Até agora só são rumores que o jogo vai ser lançado e que o protagonista será uma mulher Provavelmente será a City do game, para quem já jogou, já zerou, sabe quem é essa personagem E na opinião de vocês, será que o The Witcher 4 sai esse ano ou ano que vem? Comentem aí O próximo da lista é o novo Zelda, Breath of the Wild Não sei se é essa pronúncia, o Breath of the Wild 2 Já foi anunciado aí Para a Nintendo Switch Então mais um jogo aí Bem esperado E é um jogo lindíssimo, viu galera Um dos melhores jogos aí de mundo aberto É um jogo que tem um gráfico absurdo Tem uma gameplay absurda também Jogabilidade incrível E o cenário magnífico Então esse é um dos jogos mais aguardados aí Não só pelos que tem Nintendo Switch Como para quem tem outros consoles também Eu falo isso galera Que eu tenho um Playstation 4 Já joguei muito no Playstation 4 Já joguei nas outras plataformas também PC, no Xbox One Mas eu tenho muita vontade de ter um Nintendo Switch Só para jogar esse Zelda Então já foi anunciada a continuação dele aí Então é também um dos jogos mais aguardados do ano Beleza? Então vamos para o próximo E o próximo da lista em último Estamos com o Elder Ring galera Esse é o jogo mais esperado pelo mundo todo galera Porque eu falo isso Porque é um jogo criado Que está sendo criado pela From Software Para quem não sabe From Software é a empresa que fez Bloodborne e Dark Souls É um jogaço aí É os fãs de Dark Souls e de Bloodborne Estão aguardando esse jogo aí Desesperadamente Eu mesmo estou aguardando ele Mas pelo visto eu só vou poder jogar ele no Playstation 5 Que tão cedo o jogo será lançado Então dê a opinião de vocês aí galera Comentem aí Se vocês acham que esses jogos ainda vão sair esse ano Ou no ano que vem, beleza? Mais uma vez agradeço a presença de todos Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Eu vou ficando por aqui